Nas margens do rio Araguaia, nascem grandes paixões. Não conta nada pra ninguém, mas eu também sou ladrão, de beijos. No coração do Brasil, terras que contam muitas histórias, que inspiram crenças e mistérios. Fujam da maldição, fujam. Um lugar que seduz, intriga e encanta. Olha essa instância, é terra que não acaba mais. Parece que é o fim das minhas andanças. Se tem amor à vida, pegue seu filho e suma um desse Araguaia agora e para sempre. Dia 27, estreia de Walter Negrão. A nova novela das seis, Araguaia.